Agora, vamos ver também que trocar um ingrediente para outro, às vezes, pode baixar bastante o preço da receita. Por isso, eu sempre falo e seguiria falando que conhecimento, ou seja, saber balancear uma receita, é fundamental. Não só pela estrutura do sorvete, pelo sabor, pelas vetrinhas que temos, não só para essas coisas, mas para economizar dinheiro, pessoal. Eu acho que mesmo economizando que seja R$1 por chilo, R$0,50, no final do ano, é muito dinheiro. Vamos fazer um exemplo pratico. Aqui, como podem ver, os ingredientes que aumentam muito o preço da nossa receita, é um creme de leite, ok? Agora, como posso eu substituir o creme de leite? Primeiro, para que serve o creme de leite? Digamos que nesse caso particular, se uma receita de fior de late, além de servir para aumentar o teor de gordura que eu quero atingir, serve também para dar sabor, por quê? Porque nesse caso, a gordura láctea é aquela que dá sabor, ok? Mas, se eu, é gordura láctea, quais são as fontes de gordura láctea que temos no mercado? A leite, seguramente, mas é uma fonte de gordura muito pequena e não dá para colocar essa quantidade de gordura através do leite. Ok, então, excluímos essa parte. Outra fonte de gordura láctea é a manteiga. A manteiga é uma fonte de gordura láctea e o processo, praticamente, começa aqui, no leite acaba na manteiga, ou seja, através do leite se cria o creme de leite, através do creme de leite se cria a manteiga. Agora, é claro que tem vários tipos de manteiga e tem manteigas que, a nível de qualidade, porque temos que escolher uma manteiga de qualidade, mas a nível de qualidade são muito boas, ou seja, tem um sabor muito bom, e podem substituir o creme de leite. Agora, pelo menos no meu caso, uma manteiga, uma boa manteiga de qualidade custa ao redor de 30, 28, 32 reais por chilo. Isso que quer dizer? Vamos fazer nossa prova. Vamos substituir nosso creme de leite por manteiga. Como? Aqui precisamos, na verdade, de 70 gramas de gordura. Repito, eu posso colocar essa gordura através de vários tipos de ingredientes. Nesse caso, repito, eu escolho a manteiga. Fale a te a verdade, se fosse outro tipo de cerveja, onde eu não tenho essa necessidade de usar a gordura láctea, porque precisamos de gordura. Eu substituiria até com, por exemplo, um óleo de coco sem sabor. Por que não? Que deixaria o preço do meu serviço ainda mais barato. Mas vamos ver. Então, substituimos creme de leite por manteiga. A primeira coisa a fazer, uma vez decidido isso, obviamente, nossa receita mudará a manteiga. Uma vez decidido isso, tenho que ver, para ter 70 gramas de gordura pura, quanta manteiga tenho que colocar? A manteiga, mediamente, tem 82% de gordura, então, fazemos 70 dividido, 82%, ou seja, temos que colocar 85 gramas de manteiga. Obviamente, aqui muda algo, porque a manteiga, praticamente, não tem lactose, tem, mas é muito pouca. Não tem proteínas. Ok? Aqui mudará algo, tudo bem, mas é uma questão de balançamento. bastará balancear novamente, será colocar, sei lá, um pouco a mais desse, que vai para 60. Assim, aumentaremos as proteínas que temos perdido. Na verdade, perdimos 6 gramas de proteínas, seria colocar, direi, 5, por lo menos 10, umas 15 gramas a mais. Era 55, aqui colocarei 70. Aumentará alguma coisa. Repito, seria de rebalancear um pouco a reseta. Obviamente, perdi aqui 100 gramas, porque era de 200, coloquei 85, mais 15, 100. Perdi 100 gramas, que posso colocar, uma vez balanceado, eu posso colocar até água aqui dentro, que o custo é praticamente zero, ou posso aumentar de 100 gramas o leite. eu aconselho a colocar água, uma vez que tenho todos os meus balanceamentos, todo o meu balanceamento bem feito, eu posso até colocar água. Mas vamos ver o que aconteceu, fazendo essa operação. Suponemos que eu vou colocar, do que falta, água aqui dentro, 100 gramas. Então, não tem custo. E vamos ver o que aconteceu. Por quê? Porque a manteiga, vamos fazer nossa operação, de R$3,60 que a gente gastava, a colocar um preço médio de R$30 o quilo. Vamos ver. Vamos fazer aquela operação, R$30,00, R$35,00, R$10,00. R$2,00, R$55,00. Agora, aumentou um pouco o preço do leite, por que de R$0,00, R$70,00, ele foi pra, vamos ver, R$14,00, R$70,00, R$1,00, R$1,00, R$0,00, aumentou de R$ 0,21 o nosso preço do leite imposto desnatado. Mas se agora vamos sumando, vamos ver o novo preço da nossa receita, agora, sumando tudo, o novo preço será de R$ 6,49. Ou seja, a gente economizou R$ 51,00 mais R$ 31,00, R$ 82,00. Só fazendo uma pequena mudança. É claro que, por exemplo, se baixarmos um pouco a quantidade de gordura, seria ainda mais, um pouco mais, baixarmos mesmo que são 10 gramas, porque, repito, no mundo do sorvete, até economizar um centavo é dinheiro no final do ano. Amém.